Meu Deus, mano. Aí, rapaziada. Bom dia. Se liga na minha moto, mano. Bichona tá linda, né, mano? Fala a verdade. Tô indo pra faculdade agora. Tá ligado, né? Abasteceu os vintão do dia, mano. Que vintão nessa moto, velho? O bagulho vive, família. Ela tá no álcool, mano. Aí, de manhã, ela fica meio... meio dormindo ainda. Tem que ir na manha. Porque acabou de chover, mano. E o asfalto tá como? Molhadão. Família, esse vídeo vai ser curto, mano. Eu só quero passar pra vocês um recado. Família, eu tô focado no está aqui no YouTube, hein, mano? É... não vou prometer, mano. Mas eu tô tentando postar um vídeo por dia, tá ligado? Os vídeos que não tiver, mano. Tipo, domingo, os dias que não tiver. Tipo, domingo. Ou algum dia da semana que não tiver, mano. Me desculpa. É das duas de uma família. Ou eu tô muito focado nos trampos. Ou tem muito trabalho da faculdade pra fazer, mano. Eu trabalho por conta já, tá ligado? Eu sou novão e trabalho por conta. E... mano, tem facul também, tá ligado? É foda o bagulho, mano. Você vai achando que é fácil. Foda que esses caras aqui é mofogados, família. Mas vamos lá. Tá ligado? Eu trabalho por conta, mano. O bagulho é louco às vezes, tá ligado? Então eu não peço a compreensão de vocês aí. Opa! É 20 de álcool, faz favor? 20 de álcool. Isso. Eu conheço os caras aqui, mano. Os caras iam falar, nossa, Hugo. Por que que você não fez o trampo no miolo, se é mesmo daqui? Porque, família, eu não vou ficar com esse... Essa tampinha aqui, tá ligado? Eu tô atrás da tampinha cromada. Aí quando eu pegar a tampinha cromada, eu já vou fazer o trampo. Mas já é danado eu fazer o trampo aqui nessa tampinha. E aí trocar a tampinha, tem que fazer o trampo de novo, né, mano? Tem que fazer o bagulho uma vez só. Certo? Então, família, o corre é isso, mano. Só passei aqui pra avisar vocês. Desde cedinho já estamos na correria, mano. E aqui vai até às 10 da noite, tá ligado? O bagulho é louco. Eu vou fazer vídeos simples, mano. Tá ligado? Porque eu tenho ideia com vocês. Ou quando eu comprar um bagulho da moto. Eu mostrar pra vocês se vale a pena comprar aquilo, tá ligado? Aí, tipo, se for ruim, vocês nem perdem tempo. E dinheiro comprando que nem eu comprei, tá ligado? Aí se for bom, eu recomendo pra vocês. Fala assim, ó. Esse bagulho aqui é bom. Fala, como eu sempre faço aqui no canal, tá ligado? É, mano. Se inscreve aí, tá ligado? Porque vai ter vídeo todo dia. Ô, desgraça. Vai ter vídeo todo dia, mano. E, mano, meu Instagram tá bombado lá, mano. Dá uma atenção lá. A favela venceu no Instagram. Tá vendendo os bagulho também da página. Firmeza rapaziada. É isso, família. Recado rápido na chuva. Tamo junto, família.